O arquiteto Oscar Niemeyer morreu na noite de ontem no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro e, de acordo com os médicos, a causa da morte foi infecção respiratória. O corpo foi trazido para Brasília para ser velado no Palácio do Planalto. E é de lá que o repórter Ricardo Carandina traz pra gente mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Como nós vimos agora há pouco pela transmissão da NBR, o caixão com o corpo do arquiteto Oscar Niemeyer foi levado agora há pouco aqui do Palácio do Planalto. E aqui na entrada do Palácio, um grupo de populares que aguardava, aplaudiu muito a passagem do caixão e cantou o hino nacional para homenagear o arquiteto. Durante a tarde, muitas autoridades também passaram por aqui para prestar a última homenagem a Oscar Niemeyer. Entre elas, os presidentes do Senado, José Sarney, da Câmara dos Deputados, Marco Maia e do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. A presidenta Dilma Rousseff, que também participou da cerimônia, decretou o luto oficial de sete dias e lamentou em nota a morte do arquiteto. A nota diz que o arquiteto Oscar Niemeyer era um revolucionário e que o Brasil perdeu hoje um dos seus gênios. Durante a tarde, como eu disse, além das autoridades, muitos populares também puderam prestar a última homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer. Veja agora como foi a chegada do corpo de Niemeyer aqui à Brasília. O corpo do arquiteto Oscar Niemeyer chegou à base aérea de Brasília no começo da tarde. Depois seguiu em carro aberto até o Palácio do Planalto, onde foi recebido com a tradição dispensada apenas a presidentes. Acompanhada pela viúva do arquiteto, Vera Lúcia, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira a saudar o corpo de Niemeyer. Foi seguida pelo vice-presidente Michel Temer e pelos presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal, além de governadores e ministros. A maior parte do velório de Oscar Niemeyer aqui no Palácio do Planalto foi aberta ao público, que pôde dar o último adeus ao arquiteto. Eu vim prestar uma homenagem a ele, pelo fim da vida dele. Estamos aqui para dar o último adeus ao Maia, né? O homem que teve grandes ideias de construir Brasília, né?